Olá gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, um bom dia para quem está entrando agora, está vendo. Eu sou o Claro Alves e minha esposa Silene e meu filho Isaac, estamos aqui mais uma vez aqui na cidade de Galha, interior de São Paulo, próximo a Amarilha e região de Bauru, certo? E viemos mais uma vez aqui no vídeo aqui mostrar para vocês o cemitério do interior. Cemitério de Galha, a série Vale e Cemitérios, cemitério da Redondeza de São Paulo. No interior Paulo está. Vamos lá. Eu vou dar um giro aqui, o cemitério fica localizado bem no alto, a cidade é de Galha. Aqui está Silene, o meu filho, o Isaac, que deu um joia. Aqui está o monumento, esse cemitério de Galha, olha, para vocês verem, olha. A homenagem à colônia japonesa. É um cemitério bem organizado. Cemitério fundado, dia 14 do 4, 55. Aproximadamente 63 anos a 64, pedimos licença, os moradores. Olha aqui gente, que maravilha, olha, é um cemitério bem caprichado. Uma grande capela, capela São José. Tem gente que, em nosso canal, pergunta, vocês são doidos, loucos? Estamos mostrando para vocês, olha, olha só, vamos fazer um tour pelo cemitério. Vamos ser rápidos e breves, olha um gato preto lá na frente gente, olha. Olha, 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 olha o gato preto no cemitério gente, olha. Tiramos, olha, olha só que lindo, olha só. Ele está abandonado porque está sujo de poeira, olha. É que mora aqui no cemitério. Olha que coisa linda gente, olha. Eu sou amante dos gatos. Olha só. Ele está tomando água, vamos ver essa menina. Menininha, menininha. É o que? Menininha. 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 Dá água para ela, abre a torneira, deixa pingando um pouquinho. Gente, vamos lá. Um gato preto no cemitério. Uma gata. Chegamos. Olha aqui gente. Interessante. Aqui foi recente ó. São paulino. São paulino. São paulino. São paulino está em todo lugar. Vamos lá embaixo ali. Desviamos. O cemitério geralmente é uma paz maravilhosa. Olha aqui. Muito bem feito assim. Olha só. Capricho ó. Só no porcelanato. Chique né? Muito chique. Muito chique. Aqui é o cruzeiro ó. Todo cemitério a gente mostra o cruzeiro né Lene? É. Olha só. Esse foi o primeiro que a gente viu. Poucas imagens né? Pouca vela. Olha aqui gente ó. Essas cruzinhas. Vocês devem imaginar né? Esse monte de. Aqui. Aqui. Tudo já se foi uma pessoa. Um corpo. Olha ali gente. Como aqui também é enterrado no chão? Tudo. Aqui também. O som enterrado é no chão. Olha só. O embaixo tem uma cova. Aqui. Baixa. Olha só aqui gente ó. É uma coisa bem interessante ó. Aqui é o fundo do cemitério. Aqui é o fundo do cemitério. Tem, ó. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Aqui gente ó. O motor aqui. A parte aqui. São. A parte que são enterrado aqui no chão aqui ó. Olha aqui gente. esses montes que estão aqui ó são todos recentes só não é joga terra em cima porque ele cede com o tempo ele cede esse trinco aqui que vocês estão vendo aqui ó esse trinco aqui ó então por isso que eles põem o tanto que cede lá ó tá vendo trinco por isso que só esse monte é de terra que nem leira é de café olha aqui gente é um cemitério bem simples a gente muito obrigado aqui foi mais um vídeo mais um tour pelo cemitério dessa vez termina uma cidade é de galha eu minha esposa meu filho beleza e vocês que tá aí se gostaram de um joia um like para nós se inscreva aí beleza que deus abençoe a todos vocês aí que estão assistindo aí se tiver informação de algum cemitério bem estranho vocês acham que tem que ser filmado aí mande 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 para nós se inscreva lá e um toque lá pra gente que a gente vamos verificar e conforme for a gente vai lá na tua cidade gravar ok muito obrigado e que deus abençoe a todos tchau tchau tchau